Boa noite, meus amores. Tudo bom com vocês? Chilherira aí pra mais um vídeo, galera. Gente, olha só. Isso é muito desconfortável o que eu vou falar. Espero que vocês me compreendam. Quem não quiser me compreender, tudo bem. É um direito de cada um. A também não vem querendo me xingar e me atacar aqui na rede social, não. Aqui no meu YouTube, não. No meu canal, não. Por gentileza. Tenha respeito, tá? Não sou ignorante com ninguém. Gente, eu tinha divulgado o meu número na aba da comunidade. Alguns clientes pediram o meu número de telefone, tá? Ah, que eu vou marcar com você e tal. Eu pus lá. Ah, beleza. Até aí tudo bem. Só que algumas pessoas pegaram o meu número, não marcaram absolutamente nada. Perdi a porcaria do meu tempo, tá? Divulgando o meu número. Tive que bloquear, sim. Eu deixei bem claro. O número é pra trabalho. Quem não for marcar nada, por favor. Não peguem. Nem peça meu número. Teve seguidores ali me pedindo foto. Teve um ali, entendeu? Fez vídeo chamada comigo, no meu WhatsApp. Depois... Vem uma mulher. Não sei se é mulher, se é homem, tá? Mandar mensagem falando que fulano queria falar comigo, tá? Querendo aplicar, tipo, como se fosse um golpe em cima de mim. Mas tomou no cu, se fudeu. Pensaram que ia me fuder, mas infelizmente não me fuderam. Gente, não peça mais meu número de telefone. Eu não vou dar mais. Beleza? Estamos entendidos? Tá bom. Desculpa a ignorância, tá, gente? É porque eu fico chateada. Ninguém quer marcar nada, quer pegar número à toa. Pra ficar enchendo a porcaria do saco. Não vou postar mais meu número. Quem pegou vai ser bloqueado. Se não for marcar nada, vai ser bloqueado de imediato. E sinto muito. Não é até vir aqui querer me atacar, não. Vou responder à altura. Eu sou legal, mas tenho limite, parceiro. Tá bom? Estamos entendidos, então, né?